O meu amigo secreto é uma pessoa muito especial, eu comprei esse presente pra ele e ele é assim, ele gosta muito de cuidar da vida da gente, né? Sempre tá dando uns toques muito especial na gente, uns toques que vai levar a gente pro sucesso, tipo, você é sem graça, você é feio, você tá gordo, você vai morrer talvez assim. Ele gosta muito desses toques que vão sempre levar a gente pro auge, bem longe, a característica principal dele é essa, né? Aí eu comprei esse presentinho que eu acho que ele vai gostar, que dentro tem uns presentinhos bacanas, uma conta da Vivo, tem aqui a Cezan, é um monte de presente bonitinho, legal, ele vai gostar, ele gosta de cuidar da vida da gente, né?